E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, estou aqui hoje com o Quiabo A minha namorada hoje veio trabalhar comigo, hoje veio um pouquinho como é que é a minha rotina de trabalho Leve sua namorada para o trabalho, é o nosso dia especial de hoje, eu estou jogando Rocket League Ranqueada normal, ou seja, é tudo que vocês querem Um cara bom jogando Rocket League, minha namorada bonita, parece... bom, mais ou menos, né? Pessoa da máscara, pessoa por trás da máscara Eu acho que eu não vou aguentar, fica muito sem Você acha que você não vai aguentar? Eu tenho certeza que você não vai aguentar É porque fica difícil respirar Bom, hoje o dia é especial, por que hoje é especial, amor? Porque hoje é sábado Só isso? É sábado, tem sábado toda semana Porque hoje eu não trabalho Olha que bom pra ela, não, não trabalha, gente, olha que legal Eu não trabalho, mas eu tô aqui Eu não sei porque o dia é especial, mas é isso aí, ela tá aqui comigo E eu falei, mano, vamos trabalhar comigo hoje Eu acabei de fazer um save ali, épico, e eu estou concentrado no jogo Eu falei, vamos dar coisa que as pessoas gostam Rocket League, carros e mulheres Yeah Curti Nossa, isso foi bem apelativo Foi bem apelativo Eu sou apelativo Eu sou todo apelativo Eu vou colocar uma foto suja de bichinha Se bem que a base da televisão é isso, né? Você sabe? Você então está falando que você é uma gostosa do pânico Não, não... Não, de repente assim faz até ser Mas não é isso que eu queria dizer Eu queria dizer que é assim, comercial de cerveja O que você põe? Mulher, pronto E carro? É, e carro Não, cerveja não pode pôr carro Não pode pôr carro? Não Pode pôr o motorista da rodada, né? Isso, aí tudo bem, entendeu? Aí você chama aí o seu táxi e tá ok Ai, eu errei, eu perdi esse gorro Ai, eu não consigo Concentração, vai Não, eu estava desconcentrado Eu acho que é a cartola que atrapalha Não, a cartola me deixa bonito, vai, para Não deixa Eu estou muito gato Não deixa Ai, eu errei, cuzão Nossa senhora Que partida merda Tá bom Sai Foi bom Caralho, olha o maluco fez o gol do outro lado do campo, viado Muito bom E eu aqui perdendo o gol E você aí não consegue nem na boca do gol Nem na boca do gol Nem na boca do gol Na boca do gol Na boca do gol Na namorada muito manja muito do futebol Eu entendo muito, eu sou muito boa Rock te liga, então Nossa, eu sou incrível Não, é da hora que eu pus ela para jogar o futebol na última live Ela ficou parada Não, pera lá, gente É muita informação Você tem que andar Você tem que bater a bola Você tem que se preocupar com o time adversário Isso não é fácil Caralho, mano, não, pera Ai, eu não consigo Então, qual que é a parada? Não é muita... Ao contrário, quem joga videogame Acha que o Rock te liga é um jogo simples Nossa Então eu realmente não jogo Porque nada mais é do que você dirigir um carro E bater em uma bola, tá ligado? Não Não sei isso, mano E eu acho muitas possibilidades de câmeras Não sei Achei difícil São duas possibilidades Uma com a câmera, uma na bola e uma solta Não tem muito segredo Porque igual aquela parada Que nem eu tenho um amigo meu Que a primeira vez que ele jogou Mario Ele já achava difícil pra caralho o Mario E ele falou Cara, imagina jogar um jogo de futebol Onde você controla 11 personagens, tá ligado? Aí realmente parece mó complexo Não, mas você controla um personagem de cada vez, não é isso? É, então Mas se você pensar bem Você controla 11 personagens diferentes Aqui você controla um só Eu sei, mas é uma bola gigante Tipo um meteoro Porque é mais fácil Porque é mais fácil você ter uma bola de dedo Que uma bola pequena Inclusive, vamos falar sobre esse jogo O que é esse cenário? Que mundo é esse? Então Qual que é a parada do jogo? A ideia dele é É passar a impressão De que são carrinhos de controle remoto Isso você percebeu Tá, ok Então você tem essa impressão Pelo formato dos carros Pelos carros terem antena Independente do carro ser moderno ou não Deixa eu te explicar o que eu tô querendo fazer Nossa, você viu essa defesa? Caralho, você viu É, mais ou menos Ela vai tomar no cu Ela não viu Ela não viu Eu não vi quando eu tô preocupada Eu quero entender esse mundo Tipo assim Monstros S.A. É um mundo onde não existe ser humano E todo mundo virou monstro E esse mundo? São ETs que brincam de carrinho? Não São humanos Controlando carrinho de controle remoto Só isso E cadê essas pessoas? Eu tô aqui Eu estou controlando carrinho de controle remoto A distância E as pessoas assistem de suas casas? Não tem tipo uma plateia? Não tem um... Até tem uma plateia Estádio Mas a real é que são carrinhos de controle remoto Quem vai se reunir pra ver carrinho de controle remoto jogando? Não faz sentido Entendi Então é uma briga de galo Só que de carro Não, porque... Ah, eu fiz gol... Ai, caralho! Alguém salvou o meu gol ponto ali Não Qual que é a parada? Então, por que você tá com essa cara? Porque me dá aflição O... Ah, tá O... É como se, tipo, realmente eu estivesse controlando um carrinho de controle remoto em algum lugar do mundo Tipo, tá rolando esse jogo aqui em algum lugar, tá ligado? Então tem esse cenário mágico E eu tô controlando um carrinho de controle remoto que tá lá Jogando esse futebol de verdade aqui Eu tenho um time de pessoas que estão... Mas você percebeu que o que tá fora dessa arena é meio estranho? Ou não? Tipo, o que são aquelas coisas lá atrás? São prédios? Prédios? São montanhas? São prédios? São prédios estranhos? São prédios meio futurísticos, não? São só prédios? Gente, eu tô enxergando uma coisa diferente aqui, galera Você tá vendo o prédio ali atrás? Ai, ai, eu vou levar esse moninho Ai, que boquinha! Puta, eu tô perdi meu amiguinho Seu colega Meu amiguinho Seu amiguinho E pior que você... Meu time tá com um a menos, velho Filha da puta saiu Cusão! Existiu? Não, eu sempre tenho Pede pra eu sair! Olha isso Ah! Caralho Não, ele é difícil Esse aqui é um jogo competitivo Que tá todo mundo igual Mas ele não... Ah, ele é vamo Puta, sério? Que a gente levou um gol Falando 10 segundos pra acabar Que merda! É! Fica cantando vitórias Não, eu não cantei vitórias Exatamente! Eu devia ter cantado, então O que você tá falando Mano, e é isso É um... Sei lá Não tem muita complexidade É só isso Você é um carro jogando futebol, mano Não tem muito Não, eu quero saber o que tá por trás, entendeu? Porque agora surgem essas teorias aí Da Pixar Que tudo tá junto Eu quero saber o que tá por trás Quem sabe o que tá por trás? Desse jogo É o Woody, o Woody Se você sabe o que tá por trás Responda Coloque, fala o seguinte Coloque sua teoria de maluco Aí na descrição Eu vou dar a minha São ETs Que? Isso, são ETs Por que são ETs? É um mundo de ETs E aí eles descobriram Que o ser humano gostava De carrinho de controle remoto Acharam uma coisa meio Ai, que ultrapassado Mas decidiram fazer uma arena E na verdade Eles são muito maiores Do que essa arena Tipo, aquele prédio Na verdade Pra ele É onde o cachorro Faz xixi Entendeu? É tipo um poste Porque eles são gigantes E essa arena é minúscula Entendeu? Se eles pisarem Quebra os carros De controle remoto É só um Eu vou terminar Se você gostou Joinha, favorito Se serve no canal Pra muito mais conteúdo Mas é isso aí É isso aí Acabou Espero que tenham gostado Beijo